Bem pessoal, eu sou o Rafael Epifânio, professor de Física do Cursinho Ideia e na aula de hoje nós vamos aprender sobre espelhos esféricos. Bom, para começar, o que são os espelhos esféricos? Quando a gente tira uma calota de uma casca esférica polida, espelhada, ou seja, eu tenho uma bola, uma bola oca, por isso que a gente chama de casca esférica e ela é polida, ou seja, espelhada. Nós temos espelhos esféricos. Eu trouxe aqui dois exemplos de espelhos esféricos, tá? Um é o espelho convexo. O espelho convexo, que é esse aqui, o espelho convexo nós vemos como se fosse a parte externa da esfera e esse aqui, o espelho côncavo, é um pouquinho mais difícil de ver por conta do modo que a gente fabrica esses espelhos, tá? Eles são como se fossem a parte interna, tá? Então, a parte interna dessa esfera polida, essa casca esférica polida, é um espelho côncavo e a parte externa dessa casca esférica polida é chamada de espelho convexo. Bom, e os espelhos esféricos, eles possuem alguns elementos que são importantes para que nós possamos entendê-los, tá? O primeiro deles é o centro de curvatura. Mas o que é o centro de curvatura? Observe essa imagem aqui. Aqui nós estamos vendo uma esfera cortada, né? Como o plano é em 2D, né? Nós vemos como se fosse uma circunferência, tá? Mas lembrando que isso aqui é 3D, tá? Isso aqui é uma esfera. E aí, o centro de curvatura, ele é exatamente o centro dessa esfera. Ou seja, a distância desse ponto C para todos os pontos aqui dessa casca esférica é igual ao raio da esfera, certo? Então, o centro de curvatura é o centro dessa esfera que gera o espelho. Bom, e o que é o foco? O foco, ele é bem importante por conta da forma como os raios de luz se comportam quando eles chegam aqui nesse espelho, tá? E a gente vai falar disso mais pra frente. Mas o que eu quero que entendam por enquanto é que o foco, ele fica a uma distância aqui da casca esférica que é igual a metade da distância do centro de curvatura, certo? Então, ele é metade do raio. Bom, e essa aqui é a distância que a gente chama de F, tá? Bom, e o que é o vértice, né? O vértice é justamente o ponto de contato entre esse eixo aqui e o próprio espelho, tá? E a casca esférica. Bom, e agora voltando a falar desse Fzinho aqui, né? O F, ele é a distância R sobre 2, né? É raio sobre 2, que é a distância entre F e V. E isso é o que a gente chama de distância focal, tá? E já o S é esse eixo que nós estamos falando aqui, né? Esse eixo que nós estamos vendo aqui, ele é o que a gente chama de eixo principal e ele é o eixo que passa tanto pelo centro de curvatura quanto pelo foco e pelo vértice. Bom, e para o nosso estudo dos espelhos esféricos, é importante que nós entendamos o comportamento de alguns raios notáveis. O primeiro raio notável é o raio que incide paralelo ao eixo principal. Bom, nós temos esse raio aqui que ele está incidindo paralelo ao eixo principal, tanto aqui no espelho côncavo, né? Como no espelho convexo. São raios que estão chegando paralelos ao eixo principal. Bom, o que acontece com esse raio? Ele vai ser direcionado para o foco, ou seja, ele emerge em uma direção que passa pelo foco. Então, você vê aqui que no espelho côncavo ele ficou na direção do foco, né? E também o sentido dele está indo em direção ao foco. Já que no convexo, ele também fica na direção do foco. Porém, como no convexo o foco ele fica depois do espelho, né? Ele fica dentro do espelho. Então, ele fica na direção do foco, porém ele não está no sentido do foco. Você está vendo aqui que ele está indo para o sentido contrário, tá? E aqui fala que vice-versa, ou seja, o contrário também é válido. Como assim? O raio que chega pelo foco, ele sai paralelo. Então, o raio paralelo sai pelo foco e o raio que chega pelo foco sai paralelo. Mesma coisa aqui no espelho convexo, tá? O raio que chega na direção do foco, ele sai paralelo ao eixo principal. Outro raio notável é o raio que incide na direção do centro de curvatura. Nós temos aqui o raio que está indo no centro de curvatura e ele volta também pelo centro de curvatura. E aqui nós temos o raio que está indo na direção do centro de curvatura e ele volta, só que no sentido contrário, na mesma direção. Ou seja, o raio que incide na direção que passa pelo centro de curvatura emerge sobre si próprio. Também temos o raio que incide sobre o vértice. É bem simples, né? É o mesmo conceito lá do espelho plano. Se ele chegou com o ângulo I em relação ao eixo principal, que no caso é anormal, né? Ele vai sair com esse mesmo ângulo em relação a esse eixo, tá? Tanto no caso do espelho côncavo como no espelho côncavo. Bom, e para o espelho côncavo nós temos cinco casos diferentes de como a imagem será formada. Nós vamos passar por cada um deles e depois vamos falar sobre o caso do espelho convexo. Bom, o primeiro caso é quando o objeto está localizado depois do centro de curvatura. Então ele tá aqui, ó. Ele tá depois de ser, né? Bom, quando isso acontece, a imagem ela vai ser real, invertida e reduzida. Então a gente usa a nossa estratégia para a formação da imagem, né? Que é usar dois raios notáveis. Então aqui no caso é o raio paralelo ao eixo principal e o raio que passa pelo foco. E aí o ponto onde eles se cruzarem vai ser onde a imagem vai se formar. Então a imagem se forma bem aqui. E aí você tá vendo que ela tá de cabeça pra baixo, né? Então ela é uma imagem invertida. Ela tá se formando do mesmo lado do objeto, né? Então ela se forma antes do espelho. Por isso que ela é uma imagem real. Se ela se formasse aqui depois do espelho, ela seria chamada de imagem virtual. E ela é reduzida. Nós podemos ver aqui na imagem que o ponto de encontro dos raios forma uma imagem menor do que o objeto, tá? Por isso que é reduzida. E ela tá se formando aqui entre o centro e o foco. Agora vamos pro caso 2. Bom, no caso 2 é quando o objeto está sobre o centro de curvatura, exatamente em cima do centro de curvatura. Bom, a imagem ela vai ser real, invertida e igual. Ou seja, a imagem é real. Por quê? Porque ela tá aqui antes do espelho, né? Então ela é a imagem real. Ela é invertida. Por quê? Porque ela tá de cabeça pra baixo. E ela é igual porque ela tem o mesmo tamanho do objeto, né? Se você olhar pra esses triângulos que são formados aqui, você vê que esses triângulos aqui, eles são triângulos iguais, né? Basicamente você só rotacionou e transladou um triângulo. E aí a imagem, ela tem o mesmo tamanho do objeto, tá? E aí se forma sobre o centro de curvatura, ou seja, no mesmo local onde o objeto tá. Bom, e aqui o caso 3, né? É quando o objeto está localizado entre o centro de curvatura e o foco. Bom, nesse caso, o que acontece? A imagem vai ser real, invertida e aumentada. Então ela é real por quê? Porque ela está antes do espelho. Ela é invertida, porque ela tá de cabeça pra baixo. E ela é aumentada, porque o tamanho da imagem é maior que o tamanho do objeto, tá? E aí vai se formar depois do centro de curvatura. E aqui o caso 4 é um caso bem interessante, que é quando o objeto está localizado sobre o foco. Bom, quando ele está sobre o foco, a imagem é chamada de imprópria. Por quê? Se você traçar os raios notáveis aqui, né? Nesse caso, o raio paralelo, que é um raio notável, né? E o outro raio notável aqui é o raio que vai em direção ao vértice. Traçando esses dois raios, você vê que eles nunca se encontram, né? Nem aqui desse lado direito, nem aqui do lado esquerdo. Ou seja, a imagem, ela será formada no infinito, tá? Então, aí é o que a gente chama de imagem imprópria. Por quê? Porque esses raios paralelos aqui, eles só vão se encontrar no infinito. Bom, e o caso 5, que é o último, porém muito importante, é quando o objeto está localizado entre o foco e o vértice. Pela imagem aqui, não dá para perceber muito bem onde que fica o foco, tá? Mas esse objeto, ele está bem próximo ao foco, mas ele está entre o foco e o vértice, tudo bem? E o que acontece? A imagem, ela vai ser virtual, direita e aumentada. Bom, por que que ela é virtual, né? Porque ela se forma aqui, ó, depois do espelho. Ela se forma dentro do espelho. Por que que ela é direita? Porque ela não é invertida, né? Sempre que a imagem for virtual, ela é direita. E sempre que a imagem for real, ela vai ser invertida. E no caso, ela é aumentada por quê? Porque a imagem tem um tamanho maior do que o próprio objeto. Esse caso aqui, ele é bem importante porque é a forma como nós normalmente vemos os espelhos côncavos, tá? Os espelhos côncavos, em geral, que nós utilizamos, vão ter esse objetivo aqui, de aumentar a imagem. E quando a gente aumenta a imagem, a gente viu que tem outro caso que também aumenta, né? Mas é interessante que quando a gente aumente, a imagem seja parecida com a imagem que nós temos no espelho plano, né? E a imagem que nós temos no espelho plano é assim, né? É virtual e direita, porém ela é igual. Aqui no caso, nós temos a imagem virtual direita e aumentada. Então é como se fosse a imagem do espelho plano, só que ampliada, tá? E aí ela vai se formar do outro lado do espelho, ou seja, depois do vértice, né? E aí nós temos mais um caso, que é o caso do espelho convexo, tá? No espelho convexo, a imagem será virtual, direita e reduzida para qualquer local que você botar o objeto. E ela vai se formar entre o foco e o vértice do espelho. Uma coisa interessante de você perceber é que basicamente o caso do espelho convexo é como se fosse um caso 6 aqui do espelho côncavo. Imagina que nós tivéssemos um último caso, um caso 6 aqui, em que o objeto passasse pelo espelho e estivesse do outro lado. Bom, é justamente isso que acontece aqui no espelho convexo, né? Então para cá, para a direita dele, tem o vértice, tem o foco e tem o centro de curvatura, tá? Então esse aqui é o caso único do espelho convexo e você pode relacionar ele com os casos do espelho côncavo. Bom, e uma forma de nós estudarmos analiticamente os espelhos é utilizar o referencial gaussiano, tá? Basicamente, o que é a referência ao gaussiano? Nós consideramos o ponto V, né, que no caso é o vértice, como a origem do nosso sistema gaussiano. Nós utilizamos o eixo das abcissas e o eixo das ordenadas da seguinte forma. O eixo que seria o eixo X aqui, ele vai ser positivo para o lado refletivo do espelho, ou seja, para a frente do espelho, né? E atrás do espelho é negativo. Da mesma forma, o eixo Y, ele é positivo para cima e ele é negativo para baixo, tá? Então você coloca o seu espelho num sistema de coordenadas cartesianas, né? E aí você vai ter seus pontos nos mesmos locais, só que como aqui o vértice é igual a zero, né? Então esse F e esse C, né, ou seja, o foco e o centro de curvatura vão ter um valor em relação a F, né? Eles vão ser um valor positivo aqui para o espelho côncavo e um valor negativo para o espelho convexo. Bom, e no referência ao gaussiano, nós temos duas equações, tá? Primeira é a equação de Gauss e a segunda é a equação do aumento linear. Bom, como é que funciona a equação de Gauss? É o seguinte, 1 sobre F, né, o que é F? É a distância focal que a gente viu, a distância entre V e F. F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Bom, o que é P, né? P é a distância do objeto até o vértice. E P' é a distância da imagem até o vértice. Bom, e a equação de aumento linear é a equação que nos permite saber o quanto um espelho aumenta uma imagem ou diminui uma imagem, tá? Então, é uma razão, né? Esse A aqui, ele é I sobre O, ou seja, se I for maior do que O, ou seja, se a imagem for maior que o objeto, esse A aqui vai ser maior do que 1, né? Já se a imagem for menor que o objeto, como nesse caso aqui, esse A aqui vai ser menor do que 1. Então, o aumento, ele vai ser menor do que 1, né? Ou seja, diminui. E aí, essa razão aqui, ela é igual a menos P' sobre P. O que é P' de novo? A abcissa da imagem e o P, a abcissa do objeto. E aí, eu trouxe alguns exercícios para praticar isso que a gente aprendeu hoje. Vamos começar, né? Por motivo de segurança, a eficiência de faróis tem sido objeto de pesquisa da indústria automobilística. Em alguns automóveis, são adotados faróis cujo sistema óptico é formado por dois espelhos esféricos, E1 e E2. No caso, nós temos o E1 aqui, né? Esse maior e o E2. E os dois são espelhos côncavos, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Com base na figura, é correto afirmar que a localização da lâmpada está... Bom, basicamente, o que essa questão cobra, né? Ela cobra os raios notáveis e a relação deles com o foco, com o vértice e com o centro de curvatura. Então, vamos começar, né? Bom, a primeira coisa em relação a E1, né? Vamos começar primeiro em relação a E1. A luz que está vindo aqui da lâmpada, ela chega... Ela chega da lâmpada e sai paralela, né? Qual o raio que chega com determinado ângulo e sai paralelo? É o raio que está vindo do foco, né? Então, essa lâmpada só pode estar no foco desse espelho E1, tudo bem? E aqui nesse outro caso, do espelho E2, você pode ver que o raio sai aqui da lâmpada e você não vê ele saindo por nenhum canto, né? Ou seja, isso significa que ele está retornando sobre si próprio. Então, na mesma direção que ele veio, ele está voltando. Quando é que isso acontece? Quando é que um raio chega em uma direção e volta na mesma direção, né? Bom, isso acontece quando é um raio que está passando pelo centro de curvatura. Então, a lâmpada, ela está no centro de curvatura de E2. Se a gente procurar aqui nas alternativas, a alternativa correta é a alternativa D, né? Por quê? Pois os raios saem paralelos em E1 e sobre si mesmos em E2. Então, está no foco de E1 e no centro de curvatura de E2. Agora, vamos para o segundo exercício. Na figura, E representa um espelho esférico côncavo com distância focal de 20 cm. E O, um objeto extenso colocado a 60 cm do vértice do espelho. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. A imagem do objeto formado pelo espelho é... A gente não sabe o que coloca aqui, né? E situa-se A do vértice do espelho. Bom, então vamos lá, né? Nós temos essa imagem aqui. E aí, eu desenhei a imagem aqui de novo, traçando os raios, né? Bom, o raio que está saindo aqui do objeto, nós temos dois raios notáveis, né? Um raio que está saindo paralelo e outro raio que está indo pelo vértice, tá? E aí, o ponto de encontro deles é esse aqui, né? Que é o ponto onde é formada a imagem. Bom, e a imagem formada, ela é real por quê? Porque ela está fora do espelho, né? Ela está antes do espelho. Ela é invertida porque ela está de cabeça para baixo aqui, né? E aí, a gente já sabe que ela vai ser uma imagem real e invertida. Se a gente olhar aqui nas alternativas, a gente vê que só tem uma alternativa que pode ser, né? Que é a alternativa B. Então, se fosse numa prova, você já poderia marcar isso aqui direto e não precisaria se preocupar com o resto, tá? Não tem como ser nenhuma das outras. Porém, nesse caso aqui, vamos, por desencargo de consciência, né? Calcular se isso aqui dá 30 centímetros, tá? E aí, utilizando a equação de Gauss, nós colocamos 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Eu chamei o P de distância e objeto e P' de distância e imagem, né? DI. E aí, vai ficar 1 sobre 20 igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre DI. Tanto 20 como 60, eles foram dados, né? Enunciado a questão, né? E aí, resolvendo, você vai chegar nisso aqui, né? 3 menos 1 sobre 60, que dá 2 sobre 60, né? Que é igual a 1 sobre 30. Então, o DI, né? Ou o P, é igual a 30 centímetros. Então, realmente, o gabarito só pode ser B. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e ótimos estudos. Tchau, 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 tchau.